Vai começar o jogo, vai tocar na bola. O Cascavel vai ficar à direita da sua tela. Ou do seu vídeo, à esquerda, jogando de branco. O Moarama começa o jogo. Você com a gente no canal Branco. Olha o erro na saída de bola, vem chegando o Cascavel. Olha o chute em cima da marcação. Agora é contra-ataca, a defesa tá aberta, hein? Boa arrancada, apitou o toque pro meio, pra fora! Como me perde um gol desse o Ferro. O Fernandes dividiu, ganhou a bola lá na frente. Tá com pressa, já bateu. Grande lance, grande jogada, olha o gol! Salva a defesa! Que lance lindo, hein? Ó, esmirilhou, tirou dois. Aí deu tapa pra fazer o gol, ó. Aí a bola tocada. Olha o gol pintando! Perde outra chance incrível, Moarama! Faltando seis minutos e trinta e cinco. Outra vez a bola no pivô, tentou fazer a parada ali o Jorginho, não conseguiu. Aí ele briga, ganha a bola na frente. Vai trazendo, vai puxar pra bater pro gol! É aquele chute que vai na cara do goleiro. O Lucas teve que se virar, escanteio, hein? É, o Lucas, pra não se complicar, dá um tapinha na bola, né? Mas o Jorginho buscando um pra um e conseguindo uma boa finalização. O Lucas tá fazendo uma grande partida também, então isso deve em conta esse placar zero a zero. Mais uma defesasse, hein? Olha só. Chute do calão, olha onde a bola é na gaveta, hein? O goleiro faz uma grande defesa, o goleiro, o beck dá um carrinho, alguém evita um gol, eliminou, é um momento aí. Olha a chegada aqui, finta grande lance, toca pro Ben, salvou do outro lado agora o Hernani! Aí o Zequinha outra vez, ele vem. Deu tapa, pintou o gol! Gol! Gustavinho para o Cascavel! Uma jogada que veio trazendo a bola o Zequinha, ele dá um tapa pro Gustavinho. E parou, né? A defesa do Moarama agora. Ele ajeitou, bateu firme no canto, não deu nenhuma chance pro Lucas, mas ficou a queima-roupa. Dá uma olhada, ó. Ele recebe, limpa e bate. De novo pra você, ó, no replay. Um a zero para o Cascavel. Chegou, segurou o Batista, trouxe pra trás. Aí o chute pro gol! Tá pra trás ali do Batista, ele enche o pé de canhota. O goleiro põe a mão na bola e consegue tirar o André. Cinco segundos. Quem vai pra bola? Jotinha, vai tocar de lado, chute pro gol! O Léo chutou alto, chutou pra fora. E a Liga Futsal esse ano com 22 equipes, seis equipes fora. São muitas equipes boas que vão ficar fora. Numa estatística aí, a gente é preocupante você ficar fora em 16. Não é fácil isso aí, mas alguém vai ter que ficar fora, né? Tá aí, termina o primeiro tempo, a vantagem do Cascavel, um a zero. Primeiro tempo bem disputado. Tomando aquela cervejinha esperta, aquele chopinho malandro, hein? Aí o chute de longe pro gol. O jogo começou forte. Ney Vitor deve ter ficado bravo aí com a sua equipe, com esse aproveitamento. É um excelente treinador, tem uma boa leitura de jogo. Então, já colocou sua equipe lá em cima pra marcar. Ó, deu o bote e o Léo, tomou o cruzamento rasteirinho, Mandinho não chegou. Por pouco essa daí, hein? A bola acabou passando um pouquinho do pé dele. É, o Gordano, ele tá feito um trabalho de pivô, mas se nota que ele passa desde a bola, do tempo de bola, já é um entrosamento diferente no lance do gol. Olha o lance, pintou o golaço em cima do goleiro, que jogada do Eric! Olha esse aí também, saiu jogando o Zequinha, grande jogada. Abriu, vem e chegou o Johnny, errou. E aí a falta em cima dele. Falta marcada, falta pro Cascavel. Que lance do Eric, a defesaça do André. Olha, hoje perdeu bastante, acabou. Era uma verdade, né? Hoje numa liga nacional, isso você já... As equipes não sofrem mais disso, né? Olha o toque, o chute pro gol! Ela passou, foi pra fora, queimou pro gol, quase que faz. O jogo tá 1x0 aí, Maurício, porque os goleiros estão muito bem na partida. Senão o jogo teria muito mais gols aí pra você tá narrando aí, eu comentando. Passou o Lucas, roubada de bola, vem. Olha o Morama na cara do gol, pintou, demorou pra chutar, segurou, passa pro meio, o time não consegue fazer. O Marquinhos demorou demais. Ele ficou com medo de perder o gol, tinha que ter chutado. Aí agora bomba, salvo, André! Que chute do Batista de pé direito, olha, ele puxa pro meio na pedalada e bate na gaveta, o goleiro buscou. Os dois times, cada um fez uma falta no segundo tempo, olha a bola lançada. Que lance, meteu o chapéu, tapa no meio, voltou. Aí tentou fazer a jogada de novo. Matou de pescoço ali o Jotinha, tinha a chance de novo. O jogo tá mais aberto, erro de passe, roubado, o Morama chegando, o Marquinhos bateu, bateu pra fora. Tem que correr atrás do prejuízo, começa a correr mais risco, né? Começou apertando a marcação, teve chance de abrir o placar. E a equipe do Cascavel buscando os contra-ataques agora. Perdida a bola, depois recupera o Morama, olha o Carlão, tirou mais um, o jogo tá aberto, tá maluco, hein? Vai bater, limpou, bateu pro gol! Gol! Do Cascavel, Carlão número 27! Faltando 13 minutos e 47 segundos pra acabar o jogo. É o perde e ganha, né? Lá e cá, lá e cá, lá e cá. Quando cai no pé de quem conhece, ela vai parar lá dentro. Dois para o Cascavel. Que jogasse, hein? Limpou, bateu e meteu no cantinho. Dois para o Cascavel, zero para o Morama, num grande gol do Carlão. Ele teve tranquilidade, pintou o Jotinha, fez um chute no contrapé do Lucas, né? Sem chance pro goleiro. Ganhar mais um escanteio, o Morama, faltando 10 e 31. Bola levantada, passou, chute de primeira pro gol, pegou bem. O André, vai ligar o contra-ataque? Não, é o pé de calma, ó. O pessoal às vezes perde um pouco a linha, isso é importante ir no ginásio, acho que aplaudir, independente de quem ganha, lógico que é difícil o torcedor aceitar quando o time dele perde, é o contra-ataque. Olha a bola pro gol, salva com o pé ao goleiro Lucas! Bateu o rasteiro, o goleiro tá caindo, né? Conseguiu chegar com o pé esquerdo. Segurou o Gustavinho, ele que fez o gol. Olha a bola pra ele de novo, pro gol, pra fora, ele só deu um tapa pra atirar do goleiro Lucas. Na categoria, hein? Ó. É, o Cascavel é uma boa marcação, tem que envolver muito mais a equipe do Morama pra tentar uma boa finalização. Bola no meio, tentou ajeitar o pivô, o gol tava aberto, o Hernandes escorregou, ela voltou, fez a finta, trabalhou ali o Jotinha, errou, o gol tá aberto, o toque pro gol! Gol! Gol do Cascavel! Time tava ligado na jogada, faz o gol com a bola no chão, olha só, de primo que é, hein? Gol aberto, ela foi morrer lá no fundo da rede. É, uma boa finta, né? E a equipe do Cascavel mantém aí, né, nesse goleiro ele sem sofrer um gol, né? Esse é muito importante. Olha outra vez a bola tocada, pintou mais um! Gol! Do Cascavel! Saiu rápido o time depois de roubar a bola. E ela vai pra quem? Pro Kevin de novo, agora tava com o goleiro linha, tava lá o Léo Café, ele dominou, escolheu o canto e bateu firme, 4x0 o Cascavel! É, e o Kevin com a tranquilidade, né? Você tem tranquilidade no drible, você imagina o goleiro linha defendendo o seu gol, né? Que facilidade pra ele fazer o gol. Teve oportunidade, não finalizou, o time do Cascavel se encontrou na quadra, agora dificilmente vai acontecer deles fazerem um gol aí nessa partida. Olha a roubada, Jotinha, pedalou, levou, vai bater pro gol, bateu pra fora! Moarama toca, 8 segundos, vai acabar o jogo. Bola em cima do Gessé, dá um bicão pra frente o Marquinhos, 2 segundos, vai acabar a partida que vitória do Cascavel, hein? O time somando 6 agora. É, a equipe do Moarama vai assistir o vídeo, né? Com certeza a equipe assiste o vídeo e vai olhar os gols que eles perderam. O jogo foi 4x0, mas as oportunidades que aconteceram durante a partida poderia ter sido um jogo muito mais igual a nível de gols, né? O jogo em si foi igual, mas o aproveitamento em gols foi o diferencial da vitória do Cascavel. E aí